Se você não me segue ainda no Instagram, no Instagram é RobertaSVL, segue lá. Eu abria um quadro que eu chamei de, Roberta, cria minha headline, e o que eu fazia? As pessoas me mandavam os produtos ou serviços que elas vendiam, o nome e tal, e eu criava uma headline pra elas. Tem um grande risco em fazer isso, porque uma headline é um fator determinante pra que você chame a atenção da sua audiência e faça com que elas leiam o que você tem pra falar e compre de você, engaje, enfim. Então, eu não conheço a sua audiência, eu não conheço a audiência das pessoas, eu não sei quais são os sonhos, os medos, mentiras, não sei de nada disso, não sei o que gera desejo, mas eu entendo de técnicas, estratégias de headlines que podem te ajudar, que podem fazer com que você desperte mais atenção, que ative alguns gatilhos mentais na cabeça das pessoas. Então, o que você vai fazer? Você vai ter discernimento, você vai ver quais são as técnicas que eu uso, eu vou explicar aqui, eu vou ler algumas das headlines que eu criei, tá? E aí você consegue usar como base e aplicar da forma que você achar que vai ficar melhor pra sua audiência, beleza? Então, eu vou falar aqui qual é o produto e a headline que eu criei. Vamos lá? O primeiro, difícil, hein? Foi um desafio. Cronograma de preparação para a prova da ordem. Pensa, nem conhecia sobre isso. Minha headline que eu criei foi cronograma de estudos. Dois pontinhos. Saiba como otimizar o tempo de estudos para ter melhores notas. Então, eu acredito que uma pessoa que vai fazer uma prova, ela quer ter melhores notas. Se eu falo que eu otimizo o tempo dela, ou seja, não são seres humanos, seres humanos são preguiçosos. Então, eu otimizo o tempo, eu estudo em menos tempo e, consequentemente, estudo menos, né? E tenho melhores notas, então, isso gera um desejo muito grande. Vamos para a próxima? A próxima é o curso de Teta Healing, que é intuição, espiritualidade, autoconhecimento, desbloqueio. Difícil também, hein? Então, eu fiz uma headline assim. Ressignifique padrões, bloqueios e elimine os medos para ter a vida que você merece. Então, eu uso aquele gatilho do, poxa, eu quero a vida que eu mereço. Não quero uma vida que eu não mereço. Então, achei bem legal essa. Curso espiritualista online. A headline que eu criei foi, domine as leis que regem o universo e cria sua própria realidade. Então, domine as leis é muito melhor do que aprender. Concorda comigo? Ninguém quer aprender, ninguém quer fazer curso. Eu quero resultado. Então, achei essa headline bem legal. Produtos sensuais em geral. Polêmica. Entregas para todo o Brasil em embalagens discretas. E eu escrevi, descubra novas fontes de prazer com a marca X, né? Você adiciona a marca aí, eu não falei o nome da marca. A descrição é o nosso compromisso com você. Ou seja, eu compro e eu tenho a segurança de que ninguém vai ver que... Que a minha vida pessoal está sendo disposta. Então, achei legal essa headline por isso. Manual do Vinho para iniciantes. Essa foi polêmica, tá? Porque eu escolhi uma dor e aí me mandaram no inbox falando de outra dor que eu achei legal também. Então, eu vou falar aqui pra você. Guia definitivo. Cara, quando você fala guia definitivo na sua headline, dá uma sensação de que quando você lê sobre aquele assunto, você vai ter uma absoluta clareza. Você não vai precisar pesquisar em outros lugares sobre aquele assunto. Então, usa a guia definitivo e depois me conta se não deu um bom resultado, tá? Guia definitivo para iniciantes. Ou seja, o segmento bem é para iniciantes. Então, quem não é iniciante não vai nem clicar e quem é vai se conectar ruim. Eu quero entender mais de vinhos, então eu vou ter interesse, né? Então, guia definitivo para iniciantes. Entenda como apreciar cada tipo de vinho. Às vezes, você tem insegurança de pedir vinho, porque você não conhece muito. Então, eu achei uma dor bem forte. Mas, um seguidor, ele me mandou um inbox e a dor, eu acho que ele tinha me falado que era para entender os tipos de vinho. Enfim, eu não me lembro muito bem aqui. Mas você pode adaptar a dor também, né? Então, entenda como tananã. Bom, vou parar por aqui porque são muitas headlines. Mas se você gostou desse quadro, comenta aqui, eu quero mais. E aí, eu mostro mais headlines que eu já criei. E aí, você pode se basear e fazer a sua, ok? Então, se você gostou, comenta, compartilha, se inscreve para não perder nenhuma novidade. E agora é com o Tutu. Fala, senhoras e senhores. Espero que você tenha chegado até aqui e tenha gostado desse vídeo. Então, se você quer que a Roberta faça mais. Roberta, faça a minha headline. Deixa aqui nos comentários. Headline de que nicho você gostaria? Repara que ela falou sobre alguns aí. Sobre sexualidade, concurso público, espiritualidade. Eu acho que eu já falei espiritualidade. Fala aqui nos comentários o nicho que eu vou falar para ela depois aí. e fazer umas headlines só para a gente aqui do YouTube, hein? Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, ative as notificações que vem muito mais vídeo bom por aí. Tamo junto e vamos agitado. Bora pra cima. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL